Fala galera, hoje a gente vai fazer o unboxing do game The Last Guardian, jogo exclusivo de Playstation 4. Aqui na frente a gente pode ver a arte da capa, né? Tá aqui The Last Guardian, o Trico, essa criatura gigantesca aqui na direita. E aqui logo do lado o garotinho, ele tá segurando uma pena, né? Uma imagem bem bonita do jogo. Aqui que a gente pode ver a classificação indicativa, 12 anos. Vamos virar aqui na lateral, The Last Guardian. Ficou bem legal esse lado, né? Com fundo preto. Aqui Playstation 4. Dá pra gente ver aqui em cima que esta cópia está lacrada. Aqui atrás, vamos ler, vamos ver o que tem aqui. Deixa eu dar o zoom aqui. Ah, lembrando que essa é a cópia nacional do jogo. Aí, dos criadores de Ico e Shadow of the Colossus. Enfrentando perigos desconhecidos em uma terra estranha e mística. Um garoto e seu enorme companheiro emplumado terão que confiar um no outro para sobreviver nessa angustiante história de amizade e confiança. Olha que legal. Aqui tem alguns trechinhos do jogo, né? O Trico aqui olhando pro garoto. Aqui pronto pra fazer um salto. E aqui eu acho que é logo no início do jogo, quando ele encontra, né? O Trico. Ficou bem legal essa parte aqui. Aqui embaixo a gente pode ver que o jogo é apenas para um jogador. Precisa de 15 GB no mínimo. Pra instalar aí no seu Play 4. Precisa do DualShock 4. Uso remoto. E também, esse jogo tem legendas em português. O que é bem legal. Aqui embaixo dá pra gente ver a classificação indicativa. Pois tem violência. 12 anos, beleza? Vamos então abrir o jogo. Peguei aqui o meu estilete. Então vamos começar. Vamos abrir aqui na lateral. Aí que é bem mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo. Ih, rapaz. É duro o negócio aqui. Peguei. Consegui. Aí. É mais fácil abrir aqui do lado. Porque daí você rasga pelo meio. Isso. Epa. Vamos cortar mais uma aqui. E aí. Isso. Beleza. Vamos lá. E só tem o jogo aqui no meio. Vamos dar uma focada aqui. Na arte da capa. Aí. Beleza. É a mesma imagem da frente, né? Só que tem aqui a paradinha feita em Manaus e tal. Bem interessante. Aqui no verso dessa cópia tem também alguns avisos. Que você pode ler aqui. Mas como não é nada de interessante. Eu acho que é só isso. Essa versão aqui é um pouquinho diferente da cópia pra quem fez a pré-venda, né? Porque vinha com um código pra você baixar uma imagem. Pra deixar no fundo de tela ali do seu Play 4. Que era bem interessante. Mas eu acho que é isso. Esse foi o unboxing do jogo The Last Guardian. Exclusivo de Playstation 4. Se você gostou do vídeo. Clique aí no gostei. Adicione os seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal. Um abraço. E até mais. E se inscreva no canal.